3, 2, 7, 2, 25, 25 Liga pro anjinho, ele entrega rapidinho Liga pro anjinho, ele entrega rapidinho 3, 2, 7, 2, 25, 25 Superbox, Natal e você Sempre Superbox, sempre pra você Sempre pensando em você Fazendo sempre pra você Compartilhando ofertas pra você Sempre pensando em você Superbox, Natal pra você Sempre esperando você Superbox, Natal e você pra você Sempre com você Um bom atendimento pra você Um prezinho sem igual pra você Superbox, Natal e você pra você Sempre com você Tá esperando você Superbox, Natal pra você Plantão Cidade RN Oferecimento Colégio Degraus Referência em educação de qualidade na Zona Norte Gadelha Empréstimo Sempre facilitando a sua vida Estamos aqui na Avenida Eusébio Rocha Na Cidade da Esperança Junto com os policiais militares Da viatura 928 do 9º Batalhão Os guerreiros foram informados Que existia um veículo abandonado Aqui na região E claro, a polícia militar Que não brinca em serviço Ainda mais o 9º Batalhão Que estão sempre nas ruas Conseguindo combater a criminalidade E recuperar os objetos Os veículos do Cidadão de Bem Vieram até o local informado E aqui vocês se depararam com o carro Noite de segunda-feira Nós estamos na rua Porto de Leos No Solidade 2 Zona Norte da capital Aqui nesse local Policiais militares Do 4º Batalhão Fazem o gelamento Do local de um crime Presidiário que cumpria pena No regime semiaberto Usando tornozeleira eletrônica Bebia neste local Quando foi surpreendido Por uma dupla Que chegou em uma motocicleta Policiais militares Do 9º Batalhão Estão chegando nesse momento Aqui na Central de Flagrantes Com um casal sendo conduzido Pela viatura 002 Do 9º Batalhão O homem Segundo informações preliminares Ele é um foragido da justiça A mulher está dentro da viatura também E agora Você vai ficar sabendo De todas as informações Claro Com as imagens Do nosso repórter cinematográfico Carlos Daniel Os dois estão sendo apresentados Nesse momento Na Central de Flagrantes Muito boa noite Natal Boa noite meu Rio Grande do Norte Está no Alplantão Cidade Com a permissão do Espírito Santo Nessa terça-feira Dia 26 de outubro de 2021 Para as principais informações do dia Tudo o que pode estar aqui no Rio Grande do Norte Você acompanha Nessa lição Do Alplantão Cidade Que está começando Claro Com a permissão do Espírito Santo Porque é ele que guia Para que a gente possa ter Cada vez mais Aí Seguir com a fé Porque eu vou dizer uma coisa Bandita solta A torta e a direita Nos 167 municípios de Estado A criminalidade Não dá trégua não Não dá trégua em maneira alguma Se tiver a possibilidade De matar um mato Porque eu vou dizer uma coisa Bandita solta E claro Eu já começo mostrando imagens Do que aconteceu Ontem dia 25 Foi aonde? Em Neópolis Foi em Candelária Na verdade Presta bastante atenção Nessa ação criminosa No relógio marcava 3 horas e 55 minutos Da tarde de ontem Olha aí A mulher está vindo no carro A mulher está vindo no carro E ela vai ser abordada Por esses dois criminosos Ela está até com a roupa da academia Olha aí Olha aí Ela tenta fugir Mas ele pega a chave dela E vai exatamente sair com o carro Não é isso? Ah não Não saiu com Não saiu com o veículo não Na verdade O veículo foi levado pelos criminosos Não é isso mesmo? E ela ficou na rua Correto? Correto Não estou conseguindo ouvir você Fala aí um pouco mais Eles puxaram o cabelo da vítima Eles puxaram o cabelo da vítima E ainda agrediu a vítima Presta bastante atenção 3 horas e 55 minutos Você vê A luta corporal Entre os criminosos e a vítima A vítima fica totalmente amedrontada Porque você vê Dois homens para uma mulher Realmente é muito difícil E eles conseguem exatamente Levar o carro dela Volto a repetir O assalto aconteceu Na zona sul da cidade Isso mesmo Era por volta Mais ou menos Próximo das 4 horas da tarde Quando a ação criminosa aconteceu Você vê aí Ele puxa Eles puxam o cabelo dela Porque na verdade Ela entrou em luta corporal Com a dupla Então automaticamente Eles não deram pega E foi exatamente Exclusivo Não é isso? Exclusivo Nós temos uma Sim, pois não Nós temos uma reportagem completa Inclusive entrevistamos Essa mulher Que foi vítima Desses dois vagabundos Desses dois meliantes Na zona sul da cidade Você vê Olha aí Olha aí Eles vão a pé Como se não querem nada Você nunca vai imaginar Que são criminosos Mas na verdade É uma dupla de ladrão Quando ela chega perto Olha aí Ela entra em luta corporal Com ele Toma a chave do carro Não é isso? Ela toma a chave do carro E eles vão exatamente Para o carro E saem com o carro Aí ó O carro você vê Exatamente Nas câmeras de monitoramento Que registraram Toda essa ação criminosa Eles saem exatamente Para o carro Levaram o carro E o carro foi encontrado Na manhã de hoje Não é isso produção? O veículo foi encontrado Na manhã de hoje Absolutamente sem nada Não é? Absolutamente sem nada O veículo estava completamente sem nada Como você consegue ver Nessas imagens aí Que eles levam exatamente o veículo Ela fica no meio da rua Você vê uma mulher Que é vítima da criminalidade Se ela tivesse uma arma Tinha tirado nos pneus Tinha lascado Eles tudo Tinha deixado eles Igual uma tava de pirulito Mas infelizmente Ela não estava armada E eles acabaram Levando o carro Da Helena Puxou o cabelo dela Você vê O atrevimento hoje Dos criminosos Cada vez mais ousados E cada vez mais complicados Por isso que eu digo Seria bom um cara armado Que tivesse pelo menos Esse primeiro andar aqui Que metesse bala Metesse logo o tiro Na cabeça deles Ó Daqui a pouquinho Eu vou trazer informações É isso? Na verdade Já vou trazer agora A reportagem completa Exatamente falando Sobre esse caso Porque um carro Que foi roubado ontem Foi recuperado Na manhã de hoje Pela polícia militar E claro A reportagem é exclusiva A compra Era por volta Das três e cinquenta e cinco Da tarde Dessa segunda-feira Quando dois indivíduos Foram filmados Por câmeras de segurança No bairro de Candelária Eles vão em direção A uma mulher Anunciam o assalto Ela tentou fugir Mas um deles Puxou o cabelo Da vítima E conseguiu pegar A chave do veículo E os pertences Em seguida Eles ligaram o carro E foram embora Eu tava Saindo do trabalho Tava indo pra academia E assim que eu desci Da academia Não percebi Que veio Dois moleques E me abordaram Eu ainda tentei correr Eles puxaram meu cabelo Aí eu Pra eles não me machucarem Eu joguei as coisas no chão E eles saíram Catando o celular E a chave do carro Pra roubar o carro em si E voltaram até Com o carro na contramão E aí eu consegui correr Pra ir pra academia Pra pedir ajuda Estamos aqui na Avenida Eusébio Rocha Na Cidade da Esperança Junto com os policiais militares Da viatura 928 Do 9º Batalhão Os guerreiros Foram informados Que existia Um veículo Abandonado Aqui na região E claro A polícia militar Que não brinca em serviço Ainda mais o 9º Batalhão Que estão sempre nas ruas Conseguindo combater A criminalidade E recuperar os objetos Os veículos do Cidadão de Bem Vieram até o local informado E aqui vocês se depararam com o carro Correto Nós tivemos a informação Enquanto em patrulhamento Que um carro do tipo Terça-feira Conseguiram recuperar o bem Do Cidadão de Bem A gente consegue perceber aqui no carro Que ele não está revirado Porque os criminosos Quando realizaram a ação Levaram o que queriam Nós não sabemos Se o carro foi usado Para algum tipo de ação criminosa Assaltos na nossa cidade Mas o Cidadão de Bem Teve o veículo recuperado Graças a um belo trabalho Da polícia militar Eu agradeço muito Aos policiais Tanto que me ajudaram lá Na hora que eu liguei Para eles E eles me receberam Muito bem lá Me auxiliaram Tudo bem Quanto agora De ter conseguido Achar o meu carro Então agradeço muito Mesmo fizeram Um ótimo trabalho Exatamente Um excelente trabalho Claro A polícia sempre realizando Um trabalho excelente Agora uma coisa Que eu estava dizendo aqui E que é a mais pura realidade Essa aí agora não né Foi outra Já Uma coisa que eu estava falando aqui É que a mais pura realidade Hoje um homem Ele andando em carro Tem que ter um culhado extremo Isso é fato Agora a mulher Tem que ter Três vezes mais Porque você vê Diante de uma ação criminosa Como essa A ousadia dos bandidos Eles puxam o cabelo da mulher Ainda saem na contramão Você vê complicado Muito difícil Mulher hoje em dia Já não basta a sociedade Colocar com minoria Ainda infelizmente Drasticamente Ainda tem que ser vítima E ser Passar por um constrangimento desse Um constrangimento desse Agora uma dica Que eu vou dar aqui Para muitas mulheres Diante de um atalto Não reaja não Não reaja Sabe por quê? Porque você pode morrer Deixa levar o que quiser Carro e trabalha Comprar outro Carro a gente não leva No cachorro não A gente não leva não Agora entregue 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 Porque é muito pior Do que eles matarem você No momento do assalto O cara vinha Eu dou até as cuecas Não tem problema nenhum Deixa a imagem Deixa a imagem O cara vinha Eu dou até as cuecas Agora portanto que ele me deixe com a vida Portanto que ele me deixe com a vida Porque o mais precioso Que a gente tem é a vida E se a gente não tiver a vida Você pode ter a mais absoluta certeza Que a gente não tem nada A gente não tem nada Agora eu já vou ouvir As ruas da cidade Fecha e limpa o gentileza Saia para as 14 minutos Trazem informação Porque as primeiras informações Que nós recebemos agora há pouco É que um deles Foi preso Não é isso? Está nesse momento Na central do Inflagrante Nascimento Muito boa noite para você E traga todas as informações Muito boa noite para você Henrique Melo Boa noite a todos os telespectadores Do Plantão Cidade A mesma viatura que recuperou o carro A 928 do 9º Batalhão Ela mesmo que conseguiu prender Esse indivíduo aí de camisa rosa Peço para a produção colocar as imagens É uma dupla Esse de camisa rosa O Jarlan de 22 anos de idade Foi preso no início da noite Desta Terça-feira A prisão dele Aconteceu sabe onde? Nas proximidades aqui Do bairro Cidade da Esperança Em Nova Cidade Os policiais do 9º Batalhão Faziam um patrulhamento na região Quando em um dado momento Reconheceram o suspeito Através do vídeo Que mostrava a ação da dupla do crime Não é isso, soldado? Patrulhamento em Nova Cidade Conseguiram deter aí Esse indivíduo Que já foi reconhecido Pela vítima Como sendo o autor Deste assalto Que aconteceu Aqui na Zona Oeste da capital Foi reconhecido? Está sendo apresentado agora? Correto Perfeitamente Nós em um patrulhamento de rotina Visualizamos alguns indivíduos em atitude suspeita Decidimos abordar No momento da abordagem Foi verificada a documentação Tudo normal Entre os indivíduos Foram liberados Porém um nos chamou a atenção Que é exatamente o conduzido de agora Nós tínhamos as imagens Tínhamos o vídeo E através do vídeo Nós reconhecemos o indivíduo Através do vídeo Foi conversado com ele E ele mesmo assumiu E parte dos objetos Também foi recuperado A vítima reconheceu os objetos Reconheceu o acusado Esse segundo Crime dos que estava com ele Conseguiu escapar? Isso Não foi dado nem informação Desse indivíduo Que nós pegamos hoje Foi conduzido aqui Ele não nos passou Nenhuma informação E realmente Não temos nada sobre ele Então esse indivíduo aí Eu peço que a produção Mostre a chegada dele Aqui na central de flagrantes Esse aí foi reconhecido Inclusive Estava com alguns pertences Ele confessou Para os policiais militares Da viatura 928 do 9º Batalhão Está preso agora Vamos esperar Que o delegado Está sendo ouvido Por Normando Feitosa Delegado de plantão A gente vai ver Se o delegado consegue Ainda enquadrar ele No flagrante Que ainda vai fazer 24 horas Que esse crime aconteceu Está sendo apresentado A ocorrência Para que ele seja Enquadrado em flagrante Para que não saia Daqui a pouco Aqui pela porta de frente Da central de flagrantes Autoridade está ouvindo Agora os policiais O indivíduo vai ser Ouvido também O brilhante trabalho Do 9º Batalhão É melhor que o outro Se entregue Porque a 928 Está na rua Exatamente Não deixamos barato Vamos atrás E vamos prender É o trabalho Dos policiais militares A viatura 928 Do 9º Batalhão Prisão feita Viu Henrique Pelo menos Um dos indivíduos Pelo menos Acabou sendo preso No bairro Nova Cidade Zona Oeste Aqui da capital De Camisa Rosa Está ali No acesso De conduzidos E agora vamos esperar O desfecho Dessa ocorrência policial Que está sendo apresentada Aqui na central De flagrantes É no Faro da Notícia Eu volto com você No estúdio João Nascimento Muito obrigado Por todas essas informações Então graças a Deus Que ele aí confirmou Que ele realmente Foi o autor do assalto Graças a Deus Agora só uma coisa Que eu queria que você Reforçasse para mim Qual deles dois Que mostra Qual é esse Que foi apreendido hoje O de Camisa Rosa Não é isso? Esse aí de Camisa Rosa Que foi o homem Que foi apreendido hoje Agora você vê Graças a Deus Ele confessou Que realmente foi Um dos autores do assalto Graças a Deus O outro é só apenas Questão de tempo Para a polícia Conseguir capturar Olha aí ele Olha aí as imagens dele Olha aí o Magão Olha aí ele Olha aí ele Olha aí Ele todo momento Tentando esconder o rosto Agora que eu vou dizer uma coisa Que essa imagem Ela chega exatamente Em todo o estado do Rio Grande do Norte Porque possa ser Que outras pessoas Também o reconheçam Como um assaltante Porque eu vou dizer uma coisa Quem rouba uma vez Já pode ter roubado Várias e várias vezes Viu? Deixa a cara dele estampada Fabiano 7 horas e 18 minutos Deixa a cara dele estampada A cara dele aí Se caso você foi vítima desse homem Ligue para a polícia É no 90 ou 181 Ou vai exatamente até A delegacia de plantão Da cidade localizada Cidade da Esperança Vá até lá Porque ele nesse momento Está sendo ouvido pelo delegado Ele foi apreendido pela polícia A mesma equipe policial Que apreendeu Que recuperou o veículo Também apreendeu Exatamente Pois não Pode falar Estou pronto Sim Do flagrante né Nossa senhora Olha só Presta atenção O que tem ainda Volta para mim Fabiano Tem ainda uma coisa Que a gente precisa lembrar Passou as 24 horas Do flagrante Então consequentemente Possa ser Que infelizmente Ele saia pela porta da frente Da delegacia Isso mesmo E possa responder Em liberdade Então a gente vê A justiça brasileira O nosso sistema jurídico O quão é falho O cara Ele foi preso agora No final da tarde Porque passou mais ou menos Uma hora e meia No momento O ataque Porque eu lembro Inclusive no vídeo Da câmera de montoramento Que marcava 3 horas e 55 minutos Da tarde de ontem E ele foi apreendido Pela polícia Por volta mais ou menos Das 4 e meia Talvez até mesmo Como? Ah é mesmo Sabe qual era a melhor solução? O motoqueiro fantasma Tivesse passado e matado ele Deixado igual a tábua de pirulito Não teria coisa melhor O demônio já estava esperando ele lá Com a cadeira cheia de fogo Para ele queijar Não tinha coisa melhor Mas a polícia foi boazinha Conseguiu capturar ele agora Ele vai responder em liberdade Infelizmente Porque a justiça brasileira é assim Uma porcaria Uma bosta Digamos e convenhamos Porque a polícia faz o trabalho Frente o criminoso E ele sai pela mesma porta Que o policial sai É um absurdo É uma coisa inaceitável Que a gente vive hoje No nosso país Por isso que eu digo Poder tiver a possibilidade De matar, mate Porque se você for esperar Pela justiça Um dia dá certo Mas demora demais Demora demais Porque ele vai ficar velho Barbudo E ele ainda realizando o assalto Por isso que eu digo Tiver a possibilidade De matar, mate Logo um tiro na cabeça Deixe tudo lá Enfim Vocês conseguirem entender Ó A polícia federal Deflagrou a segunda fase Da operação Contra o trabalho De cigarros E produtos falsificados Do Rio Grande do Norte Um policial Foi preso E o outro Foi afastado A polícia federal Deflagrou na manhã Desta terça-feira A segunda fase Da operação Falsos Heróis Que investiga Uma organização criminosa Voltada ao contrabando De cigarros E produtos falsificados No Rio Grande do Norte Um policial civil Foi preso E outro afastado Da função Segundo a corporação Cerca de 70 policiais Federais Estão cumprindo 16 mandados De busca E apreensão E 5 mandados De prisão Preventiva Expedidos Pela oitava vara Da justiça federal Do Rio Grande do Norte Nos municípios De Apoder Areia Branca Grossos Mossoró Parnamirim Natal E também no estado De São Paulo A justiça também Determinou o sequestro Judicial De 21 contas bancárias Além de medidas cautelares Contra 11 investigados Entre elas O afastamento Dos dois policiais civis Segundo os investigados A organização criminosa É suspeita De transportar Produtos contrabandeados Vindos Principalmente Do Suriname Pelo mar As embarcações Usadas pela organização Teriam nomes De heróis De histórias Em quadrinhos E do cinema Como Thor Hulk E Capitão América Por isso O nome da operação Falsos Heróis De acordo com a polícia federal Os produtos São internalizados De forma clandestina Em pontos Da Costa Potiguar Através dos municípios De Areia Branca Porto do Mangue E Macau Na região da Costa Branca Potiguar Depois São distribuídos Para outros estados brasileiros Olha a quantidade De dinheiro Que o tráfico Consegue apurar Essa aqui não Ô meu filho Qual é a câmera Que eu fico Pelo amor de Deus Você diz essa Daqui a pouco essa Não precisa O que eu vou fazer Ah Ah Tá explicado agora Tá porque batem Não é Agora eu entendi Agora tá explicado É pro senhor mesmo Viu É o senhor mesmo Que anda Essa muito desobediente Passe logo Com a água Para as meninas Passe Passe logo É pra mim Obrigado Obrigado Muito obrigado Pelo carinho Muito obrigado Ó Na noite de ontem Um presidiário Do regime Semiaberto Preste abaixo da atenção Um presidiário Um presidiário Do sistema Semiaberto Batalhão De proteção De proteção De proteção a pessoa A DHPP A partir de agora Serão macionados Mais um crime Fazendo na norte Da capital Do que esse povo é desorganizado Eu tô dizendo que esse povo é desorganizado Eu tô dizendo Tá proibido sair desse estúdio Falando sério Só quem vai sair agora São as meninas Ninguém mais aqui sai Não tem esse negócio Tá voltando Viu Dona Flora inclusive Tô dizendo ao vivo Pode parar Tá saindo do estúdio Viu Tá batendo negócio Tá atrapalhando o programa ao vivo Presta atenção Características claras de uma execução Foram literalmente pra matar Agora que eu vou dizer uma coisa A zona norte da cidade Já foi calma Já foi tranquila Hoje em dia eu vou dizer uma coisa Lagoa Azul Solidade Solidade Pajubala Que não seria nem mais Pajussara Nordelândia Igapó Oi? Como é? Fala aí que eu não tô ouvindo não Diga Nossa senhora O meu filho tá perigoso Tá perigoso Tem que ir de carro blindado Porque eu vou dizer uma coisa O negócio tá difícil Me desculpe Mas é Tem que ir de carro blindado Porque a situação lá tá complicada Viu A situação lá tá difícil O negócio lá tá rochado Vamos, vamos, vamos Daqui a pouquinho Eu vou liberar a linha pra você ligar Você é isso mesmo Daqui a pouquinho Eu vou liberar a linha pra você ligar Antes de você entrar Viu A gente vai falar com o povo ao vivo Porque aqui o programa é feito ao vivo Ó Policiais femininas Presta e baixe Olha como as mulheres têm moral Olha o que eu vou dizer pra você agora Policiais femininas Conseguiram apreender Dois adolescentes Isso mesmo Na noite de ontem Dentro de um veículo usado Presta e baixando a atenção Eles tinham feito um rapa Saiu realizando arrastão em todo canto E as mulheres Por incrível que pareça Conseguiram capturar A companhia de polícia feminina A companhia de polícia feminina Da polícia militar Estava realizando patrulhamentos de rotina Na zona leste de Natal As guerreiras receberam a informação via Copom Que existia alguns indivíduos realizando arrastões Na nossa cidade de Natal E claro, foi realizada diligências Em um determinado momento O veículo com as características Que tinha sido informada Foi visualizado Foi realizado o acompanhamento E em um determinado ponto Elas conseguiram fazer com que O condutor do carro parasse Dentro do veículo Foi encontrado aparelhos celulares Dinheiro Vários pertences de vítimas E dentro do carro Existiam dois adolescentes Os mesmos Batiam com as características Que tinham sido informado via Copom Que aqueles adolescentes Estavam realizando arrastões Na nossa cidade de Natal Eles tinham acabado De assaltar um posto de combustíveis Na via costeira Na entrada de Mãe Luísa E durante a tentativa de fuga Eles se depararam Com a viatura da companhia De polícia feminina Os adolescentes Foram apreendidos E encaminhados aqui Para a central de flagrantes Para os procedimentos cabíveis As vítimas foram chamadas Para identificar os menores Infratores E também recuperar os pertences Que existia muita coisa Dentro do carro A informação também dava conta Que eles tinham roubado Dois veículos Um deles Era de um motorista Por aplicativo Que teve o carro roubado Mas graças a um belo trabalho Da polícia militar Do estado do Rio Grande do Norte Teve o bem recuperado Celulares Dinheiro Várias chaves de veículos Joias Tudo Foi recuperado Graças ao trabalho Da companhia De polícia feminina Eu digo As mulheres também tem Meu Deus do céu Eu não acredito As vezes Algumas pessoas Foram até ser antiprofissional Mas para outras O povo tem em casa É cômico Porque é fora do normal Já está virando brincadeira Por isso que eu me estresso ao vivo Está vendo? Está vendo? Porque eu fico estressado ao vivo Porque o povo não colabora É o senhor mesmo, Lucas E o senhor Lucas Amorim Que todo mundo conhece É o protagonista Dessas coisas que estão acontecendo Bora Eu vou para o telefone Atender o povo de casa Eu vou para o telefone Atender o povo de casa Ô meu filho Põe aí o número Que eu vou ligar o telefone Vou ligar o telefone Para você poder ligar Calma Ah Eu vou atender normal hoje Não é? Isso era até o clube Do coisinho aqui Está vendo? Vamos Meu Deus do céu E apertar Alô Boa noite Com quem eu falo? Fala para o Antônio Com quem meu querido? O Antônio Oi Antônio Pois não? Tudo bem? Antônio dos Estremões Henrique Melo Opa Que honra falar com você Que coisa maravilhosa Os Estremões Hoje mata um Amarra dois Para matar depois de amanhã E os Estremões Está desse jeito Mata um agora E amarra mais dois Para amanhã Meu Jesus amado Por isso estava dizendo ontem A região O Capitão Vinícius O Capitão Vinícius É isso? Exatamente Ele é Capitão Vinícius Ah Joia 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 Positivo Vamos para a próxima ligação Vamos Alô Com o que eu falo? Alô Oi Gilberto Oi Gilberto Pois não Rapaz Eu estou falando aqui Do Norderlândia Meu amigo Eita Norderlândia Falei agora Está perigoso Não está aí Meu Jesus Eu vou de perigoso Mas eu estou falando Que você queria Trajar um casamento Meu amigo Você quer arrumar Um casamento É Eita Gota Oi coisa boa Diga aí o seu número Ao vivo As mulheres interessadas Em um cama bacana Nota 10 Diga o número Rapaz Eu estou lá Para as velhas Estou com 55 anos Estou com 55 anos Está na flor da idade Uma criança ainda Está uma criança Hã De quanto? De 50 até 85 anos Resumindo Quem está na porta do INSS Pode ligar para ele Viu? Diga o seu número Ao vivo Repita Repita de novo Cacheiro viajante Cacheiro viajante? Como é isso? É Pessoa vendo Vendo rapadura Vendo reis Vendo 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 Todos esses Diz 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 É, tava só... Só deu, não é, minha filha? Pois não, diga aí. Dona, lhe dava um abraço pra senhora, muita saúde, viu? Muita saúde que aqui a gente precisa todos os dias e fendeu, viu? Um abraço especial, vamos pra próxima ligação. Alô, com o que eu falo? Deixa eu falar com o povo. Ô, fica cruzando o braço pra mim. Ô, pois não? É Marcos Seramirinho que tá falando. O povo de Seramirinho, um abraço pro povo de Seramirinho, pois não? Eu tô aqui, é, meu amigo, ligando pra reclamar do ladrão que a polícia pegou, o policial pegou, e depois o policial que foi preso. Eu tô muito revoltado por esse... Como foi isso? A polícia pegou e o... Vamos lá, a polícia pegou o ladrão e o policial que foi preso, que conversa é essa? Foi, passou aqui, passou no canal aqui, eu fiquei muito revoltado. Porque o cabra tava de... O cabra tava parado, tipo, ele deu o ladrão e... E depois o policial mesmo que foi preso. Meu Jesus amado, a sua denúncia está feita. Vamos pra próxima ligação, alô? Essa é Mura, não fala não. Alô? Com quem eu falo? Aí, parece que fala. Pois não? Oi. Oi, diga. Pronto só. Pronto? Diga aí, meu querido, pois não? Rapaz, eu queria pedir mais aqui, transporte aqui pra Estremóis aqui, porque os transportes aqui estão tudo brigando com os alternativos aqui, entendeu? Meu Jesus amado. É empresa grande e ele não faz nada aqui, só pra prefeitura de Estremóis aqui. Ô, senhor. Com outros alternativos. Como é o nome da prefeita de Estremóis, hein? É seu querrego, né? Como é? Como é? Hein, Fabiano? Como é? Como é? Você botou nela, lembra não o nome da mulher que você botou, não? É seu querrego. Ô, seu querrego, pelo amor de Deus, o povo de Estremóis, a senhora prefeita de Estremóis, resolva o problema do povo, pelo amor de Deus. Rego, resolva. O povo não aguenta mais, é briga. Olha, usa alternativo com a Guanabara. É um vai e vai, pelo amor. A denúncia está feita. Alô? Só mais uma. Pera aí, pera aí. Qual foi isso? João Canjica. Alô? Com o que eu falo? Não é permitido aceitar a chamada, está dizendo. Alô? Alô? Diga, alô? Pera aí, só mais um. Só... Olha, não é permitido aceitar. Está congestionada a linha, pronto. Só mais uma, só mais uma. Deixa de agonia. Deixa de agonia. Pera aí, já entendeu o povo? Alô? Agora essa vai. Alô? Baixa o volume, vá. Baixa o volume, vá. Diga, fica. Oi, Nick Melo. Ô, o senhor fala de onde? Diga aí, Maria Lacerda. Maria Lacerda, Mão de Nego, em Parnamirim. Nova Parnamirim, pois não? Eu quero que você bota um brinde aí. Bota o quê? Oi? Oi, diga. Um brinde aí, um brinde. Um brinde, você quer o quê hoje? Um brinde, um brinde para o ladrão. Um brinde para o ladrão, qual é o brinde? Um cortador de charuto para cortar o dedo dele. Ô, coisa boa, um cortador de charuto. Gostei, gostei. Pensa em umas ideias que o povo tem, viu? Não é permitido assim. Para cortar. Chamada trocada. Pronto, travou. Pronto, agora. Agora travou. Eu não consigo mais atender o povo. Ô, telefone abençoado, meu Jesus amado. Não é não? Ah, não. Só mais essa. Alô, como que eu falo? É Jussara Rego. Jussara Rego, é. Oi, pois não. Oi, pois não. Diga. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, doutor. Diga. Ei, manda um alô aqui. Alô. Diga, homem. Tô ouvindo você. Diga, homem. Diga, pois não. Fala, menino. Fala, menino. Esse tá mudo. Esse tá mudo. Diga, meu filho. Tô morrendo de rir, não consegue falar. É. Meu Jesus amado. Ei, eu vou agora trazer coisa especial daqui a pouquinho, né? Aí depois deixa eu desligar o telefone, senão eu não consigo fazer o programa. Até logo. Fica aí um pouquinho. Deixa aí um pouquinho. Sabe por quê agora? Deixa eu vir um pouco mais pra cá, Silmara. Deixa eu vir um pouco mais pra cá. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar o intervalo e na volta eu já volto aquele negócio especial, né? Hoje parece que eu vou dar uma pizza o povo, viu? Peraí. Eu vou só consultar. Vou ligar pro dono. É dois minutos. Eu volto já. É quatro minutos. Meu... Seja bem-vinda à nova unidade da Empório dos Óculos, aqui no Coração de Natal. Max Atacado, prudente de Moraes. Você tem estacionamento gratuito, o horário de funcionamento das nove da manhã às nove da noite, de segunda a sábado. E além do mais, você vai contar com marcas exclusivas, muita variedade, aquele atendimento humanizado e grandes promoções de inauguração. Vem, eu tô te esperando. Agende já o seu atendimento. Venha conhecer aqui no Coração de Natal, em Empório dos Óculos. Superbox Natal e você, sempre Superbox, sempre pra você. Sempre pensando em você, fazendo sempre pra você. Compartilhando ofertas pra você, sempre pensando em você. Superbox Natal pra você, sempre esperando você. As melhores opções de hambúrgueres gourmet da cidade você encontra aqui. Pode Crê, seu lanche com gostinho irresistível. Temos pastéis, cachorros quentes gourmet, coxinhas e batata frita. E pra completar, temos deliciosos milkshakes e sucos. Funcionamos das dezoito às vinte e duas e trinta. Rua Cajazeiras, número dois, Cidade da Esperança Natal RN. Delivery, www.podcred.com. Ou telefone, 987249982. Vem sentir este sabor. Pode Crê. Estamos vivendo o momento mais difícil da nossa história. Mas somos um povo de fé. Um povo de uma terra que dá prazer em viver. Aonde o sol nasce às quatro horas da manhã para arraiar o dia. Somos ricos em belezas naturais, em histórias e até mesmo firme na nossa própria terra. Somos uma cidade viva e com um povo acolhedor e cheio de vida. O que é o sol nasce às quatro horas da manhã para arraiar o dia. Carnaval. Carnaval não é só mais uma festa. Somos a alma da alegria de Natal. E a TV Futuro, pelo segundo ano, estará mostrando todos os momentos de folia. Em dois mil e dezenove, ficamos em primeiro lugar. Com o maior tempo de transmissão de todos os tempos. Fomos a única emissora a transmitir tudo em tempo real do início ao final. Obrigado, Rio Grande do Norte. Estamos prontos. E agora, em dois mil e vinte e um, faremos a maior e melhor transmissão da TV Potiguar. Sorria. É Carnaval. Então o destaque é você, já é Carnaval, vem amar, vem dizer, Carnaval é Natal, Carnaval é viver, Carnaval é amor e prazer. Carnaval é Natal, Carnaval é viver, Carnaval é amor e prazer. E estamos de volta com o intervalo do seu, do nosso plano do estado. E claro, eu já tenho um recado mais que especial pra você. Presta bastante atenção, você que precisa economizar na hora de fazer as compras para o seu lar. Claro, só se for no Superbox Natal. Aonde você vai contar uma grande variedade daquele precinho sem igual. Isso mesmo. E olha que eu tô aqui, a Giovana. Muito boa noite, Giovana. Boa noite, Henrique Mello. Tudo bem? E vocês que estão em casa. O Superbox já tava com ofertas imperdíveis na superação. Vamos dar uma conferida? Vamos agora. Batata inglesa, R$ 2,89. Minha nossa, tá R$ 2,89 o quilo da batata inglesa, é isso mesmo? Apenas R$ 2,89. Apenas R$ 2,89. Minha nossa senhora, uma coisa que eu já vi o preço em vocês é imbatível mesmo, viu? Imbatível. É imbatível, de verdade. Próxima oferta, Fabiano. Diga aí. Cebola branca, por apenas R$ 1,89. Cebola branca, R$ 1,89. Minha nossa senhora, tá maravilhoso demais. Próxima oferta. Cenoura por R$ 2,89. Peraí, o quilo da cenoura, Giovanna, tá R$ 2,89 apenas. Apenas. Minha nossa senhora, tá realmente o preço. O feirão de frutas e vetoria. Amanhã essas ofertas já estão disponíveis pro povo comprar, não é isso? Quarta e quinta disponível. Minha nossa senhora, próxima oferta, Fabiano, mete braço. Manga por apenas R$ 1,49. R$ 1,49 o quilo da manga pra comer com aquele feijãozinho na hora do almoço. Tem coisa melhor, Giovanna? Sim. Nossa senhora, é maravilhosa. Aquela manguinha deliciosa. E olha, continua a ação do Super Box Natal. E hoje, quem traz oferta é ela, claro. Também tem muito mais oferta que a Giovanna. Essa moça bonita vai dizer pra você. Próxima oferta. Bora, bora, bora. Vamos. Próxima oferta, tá aí. Café Santa Clara por apenas R$ 5,89. R$ 5,89. R$ 5,89. Meu Jesus amado, tá barato demais, Jesus. Próxima oferta, Fabiano. Ei, agora deixa eu... Antes que você diga. Antes que você diga, deixa eu dizer uma coisa pra você de casa. Esse preço aqui é imperdível. Lucas, Flora e você, moça bonita. R$ 2,27,99. Ei, você quer dizer que eu comprei de R$ 40,00 o quilo... Vai ser o nome da Superbox na sala, é imbatível. É imbatível de verdade. Agora tem mais oferta, é isso? Tem mais oferta. Meu Jesus amado, que é a coxa, não é isso? Coxa com sobrecoxa por apenas R$ 9,49. Meu Jesus amado, R$ 9,49. E aí, ainda tem outra. Eu tô vendo que tem a coisa mais que especial que a Ana de casa adora. É o quê? O feijão carioca do bom por apenas R$ 5,79. R$ 5,79. E ainda tem muito mais ofertas. Isso mesmo na superação do Superbox pra você. Lembrando que você não paga nada pela sacolinha e tem entrega a domicílio gás. São três lojas, preste bastante atenção. Tem Felipe Camarão, mas aonde? Cidade Nova e Bairro Nazaré. Olha aí, três lojas. Você vai escolher a mais perto de você e vai fazer as boas compras. E lembrando que você tem foto no Instagram, não é isso? Qual é o Instagram, Giovana? Arroba Superbox Natal Oficial Underline. Sigam lá e ficam por dentro de todas as ofertas. Isso mesmo. Então você já sabe, precinho sem igual. É só aonde? Superbox Natal. Isso mesmo. Muito obrigado, Giovana. E agora, claro, a gente já vai ao vivo também para as ruas da cidade. Trazer informação ao vivo em tempo real. Sete horas e quarenta e quatro minutos. Sete horas e quarenta e quatro minutos. Qual é? O que é agora, meu querido? Pelo amor de Deus, o que é que está acontecendo nos quatro cantos da cidade? Eu já vou com ele. O cara da informação já divide a tela com ele. Ô, Nascimento, onde é que você está? O que é que está acontecendo? Pelo amor de Deus, é com você. Nós estamos no bairro do Bom Pastor, área cercada pela polícia. Bandidos roubaram um carro agora no bairro das Fintas e estariam cercados aqui nessa região. Toda a área cercada pela polícia militar. Cuidado aí, Wilson. Os policiais fazendo cursão aqui nesse local, na tentativa de encontrar esses criminosos. Com menos conclusividade, a gente vai mostrando o trabalho dos policiais militares do nono batalhão. Mais viatura chegando aqui. Olha só, área cercada. Porque é informe-se que o carro roubado estaria nessa região e teria um indivíduo baleado. Área cercada por policiais agora do nono BPM. Os policiais estão na linha aqui. O carro está aqui, ó, desse outro lado. Vem comigo, Wilson. O carro está na mão. Uma casa vai ser cercada agora, hein, Henrique? Momentos de tensão, com exclusividade. A única emissora mostrando o trabalho da polícia. A área está cercada agora. O carro está ali na mão. Os policiais fazem um cerco aqui nessa região. Os bandidos realizaram um assalto na rua Barauna, no bairro das Quintas. A área está tensa. O carro está aqui. Vem comigo, Wilson. O carro está na mão aqui, Henrique Melo. Com exclusividade, no faro da notícia, a gente vai mostrando o trabalho da polícia militar. Os policiais aqui do nono batalhão, hein, tem viaturas. Nesse outro ponto aqui, a gente vai mostrando ao vivo, com exclusividade, a única emissora que mostra o trabalho da polícia. O carro acaba de ser recuperado. Esse prisma aqui, possivelmente, tem um indivíduo baleado. Porque existe marcas de disparos ali no carro. No momento em que os indivíduos chegaram para roubar este veículo, houve uma troca de tiros. Um desconhecido passou a atirar. Eles abandonaram o carro aqui, entre o bairro do Bom Pastor e Ticepto Rosado, que naminta as barros. Olha só as marcas do confronto aqui no veículo. Formes teria marca de sangue também. A gente vai se aproximar. Esse é o carro. Foi um veículo tomado de assalto. Possivelmente, há um criminoso baleado. Teria fugado para essa região aqui da linha do trem. E a gente vai mostrando ao vivo, com exclusividade, a única emissora no local, a TV Futuro, canal 14.1. Nós estamos ao vivo aqui, porque a área está cercada, Henrique. E há informes que o indivíduo estaria alvejado e teria fugado aqui para este local. Os policiais vão fazendo a incursão aqui. Os militares do 9º Batalhão. Então, toda a área cercada aqui na linha, a estação de trem, aqui do bairro do Bom Pastor. E a área toda cercada. Todo tempo, mais viaturas chegando. Há um carro roubado, recuperado. E com menos exclusividade, no faro da notícia, a única emissora aqui. Se protege aqui, Wilson. Muita cautela, porque os policiais estão fazendo incursões, averiguando. Há um celular também sendo rastreado. Há um celular sendo rastreado. Há um pedido de prioridade aqui neste local. As viaturas cercam aqui toda a região. Vem comigo, Wilson Cavalho, para este ponto aqui. As viaturas policiais posicionadas aqui neste local. Carro recuperado. É um veículo Prisma. Foi tomado de assalto há poucos minutos no bairro das Quintas, na zona oeste da capital. Os policiais fazem incursão ali. Por esse motivo, a gente vai se protegendo. Porque pode haver um confronto. Há um indivíduo alvejado. Teria sido baleado no confronto. Há marcas de disparos naquele carro. O brilhante trabalho das Forças de Segurança Pública. No Faro da Notícia. Com meia exclusividade, o nosso jornalismo acompanha esse trabalho da polícia. A única emissora mostrando que o veículo foi recuperado. O policial faz sinal ali na frente, hein? A gente vai se aproximar lá, hein? Há uma incursão sendo feita ali na frente. O Wilson Cavalho vem comigo. Nossa produção vai autorizando. E com muita cautela. Há uma casa sendo cercada aqui. Há uma casa sendo cercada. Os policiais fazem o cerco ali mais à frente. Muita cautela, o Wilson Cavalho. É momento de tensão. Aqui no bairro do Bom Pastor. Criminosos roubaram o veículo. No bairro das Quintas. Os policiais estão fazendo o cerco. Aqui nesse local, a gente se aproxima com muita cautela, hein? Há um celular sendo rastreado. Olha só. Os militares estão posicionados ali na frente. São policiais do 9º Batalhão, fortemente armados. E a gente vai mostrando como exclusividade. Os policiais estão posicionados aqui nesse ponto. Os policiais estão posicionados porque há um celular sendo rastreado. O veículo foi recuperado aqui nas proximidades. Os policiais vão conversando com os moradores. O sinal está dando aqui. Mais viaturas chegando. A gente mantém essa distância. Há viaturas posicionadas aqui desse outro lado. O nosso limite é esse. Para não atrapalhar o trabalho da polícia militar. Mas há ali viaturas posicionadas. E a gente vai mostrando aqui com uma exclusividade. Na tela do melhor do jornalismo potiguar. Que é o plantão cidade. É a TV Futuro. Aonde a notícia está. A gente chega. E vai mostrando. O trabalho da PM. Ao vivo. Os policiais agora. Mais uma vez aqui. A gente vai se aproximar. Porque entraram aqui em um certo ponto, hein? Os policiais. Os policiais estão com a casa agora. A correria aqui, hein? Uma casa cercada. Há uma casa cercada. Wilson, filma aí, Wilson. Estamos ao vivo. Eu vou subir, Wilson Cavalho. Me filma. Há uma casa. Sendo cercada aqui, hein? E a gente vai mostrando ao vivo. As imagens. Os policiais vão incuncionar agora ali naquele local, Wilson. A incursão vai ser realizada ao vivo com minha exclusividade. Você acompanha na tela do canal 14.1. Segura, Wilson. Segura, Wilson. A incursão vai ser realizada agora. Há um celular sendo rastreado. O nosso limite é esse para não atrapalhar o trabalho da polícia. Olha só. Vai acompanhando com minha exclusividade. Em primeira mão, a gente mostrou a chegada da polícia aqui nessa região. Os policiais agora vão entrar naquela residência, hein? Há um indivíduo baleado. Adentrou o local agora a polícia. Os policiais entram no local. A gente mantém a distância. A gente mantém a distância. Você vai acompanhando o trabalho da polícia militar do estado do Rio Grande do Norte. Teria um indivíduo dentro desse local. São essas informações. A gente vai mostrando ao vivo aqui. Há militares também aqui nesse ponto. As revistas vão sendo realizadas. E a gente mostra ao vivo. Aqui na tela da TV Futuro. Canal 14.1. É o trabalho da polícia. A polícia em ação, Henrique. A gente continua ao vivo. Assim que você pedir, se dar autorização para a gente continuar mostrando esse trabalho, a gente vai continuar. Você vai acompanhando. Olha só. A gente volta para o estúdio. Ao vivo aqui nesse local, assim que você me chamar, no faro da notícia. A polícia acabou de invadir a residência. Daqui a pouquinho nós iremos trazer novas informações. Já daqui a pouquinho. Porque agora eu tenho um recado para você que está precisando de dinheiro. Está acompanhando o quanto a gente está precisando de dinheiro. Eu tenho um recado da maior rede de empréstimo do Rio Grande do Norte. Confira. Todo mundo da pandemia está perreado, né? Eu imagino que a senhora está aí, o senhor está aí, coçando a cabeça, não sabendo o que é que vai fazer. Justamente por isso que eu estou aqui nessa empresa, que vai trazer exatamente as melhores soluções em crédito para você. Olha só a oferta especial que eu tenho. Você que tem um cartão de crédito, você vai poder fazer um empréstimo no cartão de crédito. E ela vai me trazer mais informações, não é isso? Isso, você pode fazer de R$100 até R$30 mil com o seu cartão. Espera aí, de R$100 até R$30 mil, eu posso fazer um empréstimo no meu cartão de crédito? Sim, você converte o seu limite em dinheiro. Um exemplo, R$1.000, você vai pagar R$12 de R$99,90. O menor juro que tem aqui na Gadelha empréstimo. Cobrimos a concorrência. Ô, que benção. Olha só, o vovô e a vovó aqui já tem empréstimo em outros bancos. Veja só uma coisa, você que já tem empréstimo em outros bancos, você pode vir aqui na Gadelha empréstimo que eles irão refinanciar o seu empréstimo. Como é que isso vai funcionar? Vai diminuir exatamente a taxa de juros e ainda vai liberar uma margem maior pra você fazer o novo empréstimo. E não é propaganda enganosa não, não é isso? É não, é verdade. Procura a Gadelha que a gente tem a solução aqui. Pra você também, que é trabalhador e quer exatamente sacar o seu FGTS, nós também temos soluções especiais. Isso mesmo, não é isso, meu querido? Isso mesmo, sem burocracia, sem consulta SPC e Serasa, a gente pode estar adiantando 5 parcelas do seu saque-aniversário. Vem todo mundo para a Gadelha! Pois bem, eu já volto ao vivo agora, já volto ao vivo agora. Deixa eu voltar ao vivo aqui. Corta a câmera, Fabiano, porque já posso ir pra essa? Já posso ir pra essa? A gente já vai ao vivo novamente, porque as buscas continuam, estão exatamente à procura desses criminosos. O celular, inclusive, está sendo rastreado. Não é isso? Chama onde, meu querido? Deixa eu ir aqui mesmo, deixa eu ir aqui mesmo. Deixa eu ir aqui mesmo. Ele vai entrar ao vivo, já tô vendo, ele ali no ar, tem, já tô vendo ele ali no ar, tem. Ele vai entrar ao vivo trazendo informações, porque as buscas continuam à procura justamente de um celular que foi roubado, apesar que não sei exatamente o que é que tá acontecendo. Mas as primeiras informações seriam que durante esse roubo, um celular também foi levado e que está sendo rastreado. Talvez outras, outras e várias coisas possam ter sido roubadas. Mas um celular está sendo rastreado e disse que estaria dentro daquela residência que eles invadiram, não é isso? Já devido a tela com ele, por gentileza. Não, eu vou aqui mesmo. Já vou por aqui mesmo pra falar com ele ao vivo. Já tô vendo ele aqui. Ô, ô, Nascimento, sai com você. Henrique Mello, a gente continua ao vivo, a única emissora, mostrando aqui com exclusividade em primeira mão. É a TV Futuro, canal 14.1. Os policiais estão dentro aqui dessas residências. Os policiais entraram aqui porque informações seriam de vir aqui nesse local. As imagens, olha só, os policiais agora saem aqui desse local. A averiguação está sendo feita porque há um celular sendo rastreado, há um celular para ir ao celular, além do veículo que foi abandonado aqui nas proximidades desse local. E agora, os militares do 9º Batalhão conversam com os moradores para fazer essa averiguação. Teria um indivíduo alvejado, sem informações preliminares. Teria sido baleado, esse assalto aconteceu há poucos minutos na rua Barauna, bairro das Quintas, na zona oeste, aqui de Natal. Os militares estão ali naquele ponto, ó. Vem pra cá, Wilson Cavalho. Os policiais aqui, ó, saindo aqui, tentando localizar esses criminosos. Esse é o trabalho das forças de segurança pública no combate à criminalidade. A incursão está sendo feita aqui, os policiais procuram dois indivíduos, teriam chegado à rua Barauna, no bairro das Quintas. É realizado um assalto, houve uma troca de tiros e um teria sido alvejado, estaria baleado aqui nessa região. Os policiais aqui estão na caçada. Aqui o sargento, ó. Olha só, sangue na residência. Os militares acharam a bolsa da vítima também dentro dessa casa, hein? Olha só. Teriam alvejado aqui. Ele entrou nessa casa porque marca de sangue foi encontrado. Os policiais unam no batalhão aqui nesse local. A bolsa da vítima é encontrada também, Henrique. Os policiais entraram nesse endereço. Muito sangue foi localizado. Inclusive, a bolsa, a bolsa da vítima. Tem um alvejado. Já confirmado, hein? Porque tem sangue aqui dentro dessa residência. Tem sangue dentro dessa residência. Não estão saindo os militares aqui. Olha a bolsa da vítima na mão do policial. A bolsa que foi levada. Possivelmente o aparelho celular está nela. Os militares vão cercando toda a região aqui, hein? Os moradores observam. Os moradores vão observando. Mas o indivíduo alvejado estaria nessa região. Sangue encontrado. Bolsa da vítima. É. Recuperada aqui. Se aproxima aqui, Wilson. Rapidinho. A gente está ao vivo. Aproveitar e mostrar aqui. Essa bolsa que foi encontrada. Que seria a bolsa da vítima. Que está ali na mão. Na mão do policial. Está na mão do policial. Isso é o trabalho. Em conjunto dos policiais militares. As forças de segurança pública. Estão no combate. Você vai acompanhando. As imagens de Wilson Cavalho. As pessoas vão observando aqui. Esta ocorrência policial. A um indivíduo estaria alvejado. Teria fugado. Aqui para essa região. A gente vai conversar aqui. Sem se identificar rapidinho. Com o sargento. Sem se identificar, Wilson. Sargento aqui. Sargento, a gente está ao vivo. A gente não vai mostrar aqui. Enquanto o sargento se prepara. A gente está ao vivo. Vamos conversar rapidinho aqui. Sargento. Bolsa encontrada, sargento da vítima. Alguns pertences. Encontrada aí uma residência abandonada. Marca de sangue. Acredito que ele veio fugado. E entrou em alguma da residência. E saiu pulando aí. Ele está fazendo um cerco montado. E vê aí o que vai resultar. Esse indivíduo estaria alvejado. É, tem marca de sangue. Tanto nas calçadas como dentro da residência. Esse é o trabalho aí. Os policiais militares no batalhão. Combatendo a criminalidade. A gente ao vivo vai mostrando o desfecho dessa ocorrência. Começou lá na rua Barauna. No bairro das Quintas. Eles roubaram o veículo. O carro está recuperado. E agora a bolsa da vítima encontrada dentro de uma casa. Os policiais continuam ao cerco aqui. Estão à procura. Desse meliante. Porque, olha só. Os policiais estão procurando aqui nesse local agora, hein Henrique. A gente continua ao vivo. Para você que ligou agora no canal 14.1. Os policiais já estão nesse outro ponto. Nessa outra rua. Porque ele estaria em cima das residências. Olha só. Os policiais correm agora, Wilson. Os policiais estão correndo agora nesse momento. Nesse outro ponto aqui do Bom Pastor. É momento de tensão. A caçada da polícia é um indivíduo trabalheado. Muita cautela. Muita atenção. Porque ele está armado, Henrique. Henrique. O Wilson Cavalho tem cuidado também. Esse indivíduo está armado. Para a nossa segurança. A gente não vai se aproximar muito. Mantenha a distância. Os policiais vão fazendo esse trabalho. A bolsa da vítima recuperada. O carro roubado também. E agora esse indivíduo que está alvejado. Marca de sangue encontrada. Dentro daquela residência que a gente mostrou. E a gente segue aqui. Mostrando o trabalho dos policiais militares. Turrando o batalhão. Olha os policiais tentando visualizar ali, hein. Os policiais vão tentando visualizar esse indivíduo. Ele está alvejado. Foi um confronto. E a gente acompanha tudo em primeira mão. Mostrando ao vivo. Aqui na tela da TV Futuro, canal 14.1. Eu volto com você no estúdio. A qualquer momento. Pode chamar porque a gente está ao vivo mostrando essa ocorrência policial. Vamos continuar ao vivo. Ordem da nossa produção. A gente continua então mostrando o desfecho dessa ocorrência. Os policiais posicionados podem estar em cima da casa, né? Ele pode estar em cima da casa. Porque ele está baleado. Está sangrando muito. A gente mostrou a quantidade de disparos que tinha ali naquele veículo. O prisma, carro roubado. E agora a gente mostra, continua mostrando aqui, os policiais posicionados nesse ponto. Com muita cautela. Vão decidindo a melhor forma de averiguar, averiguar nas residências onde possa estar esse criminoso. Seriam dois, estariam armados, um fulgor, um baleado. A bolsa da vítima foi deixada dentro daquela casa. O carro abandonado ali na Mintas Barros. A gente mostrou aqui. E agora a gente vai mostrando a caçada da polícia para prender esse criminoso. Os moradores ali vão conversando com a polícia militar para que consiga abrir as residências, para que possa mostrar que ele pode estar escondido. Olha só, os policiais agora se concentram nesse ponto. Os policiais se concentram nesse ponto. Olha só. Os militares vão entrando ali. A gente continua ao vivo. Mais viaturas vão chegando. Há um cerco sendo montado. Esse é o bairro do Bom Pastor. Zona Oeste aqui de Natal. Tudo começou na avenida, ali na rua Barauna, no bairro das Quintas. Quando os criminosos roubaram o veículo Prisma. A partir daí, iniciou-se um confronto. Os indivíduos fugiram do veículo. Um foi alvejado. E agora a gente vai mostrando aqui o trabalho dos policiais militares. Dos militares do nono batalhão. Há um indivíduo alvejado. Os policiais já confirmam isso. E agora estão tentando localizar ele. Porque ele saiu pulando os muros aí. E a gente continua aqui. Amanhã traz todos os detalhes aqui na TV Futuro. Henrique Melo, volto com você. Uma ótima noite. Amanhã a gente traz detalhes dessa ocorrência aqui na Zona Oeste da capital. Segue com você. Uma ótima noite. Joia Nascimento, uma ótima noite para você também e para todos. Vamos ficando por aqui. Amanhã, amanhã, nós iremos trazer uma reportagem completa sobre esse caso. Isso mesmo. Tomara a Deus que esse criminoso que está alvejado seja pedido pela polícia. A todos com uma cena de noite. E até amanhã, se Deus quiser. E até amanhã.